O secretariado técnico da administração eleitoral, STAI, chamou esta sexta-feira à imprensa para anunciar o arranque do recenseamento eleitoral de raiz a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de março, com vista às eleições autárquicas do dia 10 de outubro. Com duração de 60 dias, o mesmo terá lugar em 53 autarquias, onde se espera que sejam recenseados um total de 8 milhões e 500 mil potenciais eleitores. Como todos sabemos, o recenseamento eleitoral arranca na segunda-feira, dia 19 de março, e está previsto que termine no dia 17 de maio. O recenseamento vai durar 60 dias. Este recenseamento eleitoral vai ocorrer nos 53 distritos onde temos as autarquias locais. O porta-voz do STAI diz estar tudo a postos em termos logísticos num processo cuja inscrição dos eleitores vai ser feita por via digital. Estes postos de recenseamento estarão a funcionar todos os dias, sem excepção, não há sábado, não há domingo, não há feriado, portanto, todos os dias das 8 às 16 horas. Portanto, nestes postos, em todos eles, a nível nacional, teremos 7.242 brigadistas. Portanto, estes brigadistas, cuja formação terminou no passado dia 14, estão neste momento em processo de contratação. Em todo o país, espera-se que o processo de contratação seja concluído até o dia de hoje. Portanto, todos os brigadistas, até o final do dia de hoje, terão os seus contratos assinados. Para que possam atender algumas questões de ordem logística pessoal, pois alguns brigadistas serão afetados em locais distantes das suas residências. Portanto, no ato de contrato, após a assinatura do contrato, receberão um adiantamento de 50%. Para a realização deste processo, o STAI vai instalar um total de 3.234 postos de recenseamento, cuja maioria vai funcionar nos estabelecimentos de ensino. E, porque se trata de um processo complexo, o STAI lança o seguinte apelo. Igualmente, o STAI e a CNE gostariam de exortar a todos os setores da sociedade, em particular os partidos políticos, jornalistas, as organizações da sociedade civil, no sentido de prestar todo o apoio e a colaboração necessária para a colocação e distribuição dos materiais, para o funcionamento dos postos de recenseamento, para as brigadas de recenseamento, igualmente no trabalho de apelo à participação de todos os potenciais eleitores. Este recenseamento está orçado em 850 milhões de meticais, valor desembolsado dos cofres do Estado. Este recenseamento está orçado em 2.234 postos de recenseamento de recenseamento dos cofres do Estado.